Ô, aô, vou te contar! Hoje é com o Lucas Selfie que a gente vai gravar! E agora eu vou dizer, se liga, Mari Saad, que é o jeito que tu vai sofrer! Oi, leitoras lindas! Tudo bem, amores? Ah, essa eu não contei pra ele, pra ele ficar sem graça. Tudo bem, amores? Tudo bem, amores? Como vocês estão? Gente, hoje, pro nosso YouTube Todo Dia, eu convidei esse cara, Lucas Selfie. Você leva dentro do pânico, mulher? Gente, a gente vai gravar uma tag. Fala pra elas. Tag, uma verdade e duas mentiras. Cara, eu demorei meia hora pra pensar na... Eu não sei se demorei mais pra inventar mentira ou pra pensar... Putz, será que eu conto essa verdade na minha vida? Será que o negócio que você queima o filme? Mas o bom é que se você não adivinhar, eu não preciso contar. Então eu vou torcer pra você aí todas, pra não ter que soltar meus podres aqui. Aí, assim, a gente vai fazendo uma historinha. São três verdades e, no caso, seis... Não, dois, quatro, seis, oito... São três verdades e... E oito mentiras. Seis mentiras. Então a gente vai contar e é bom que vocês já vão ficar sabendo da nossa vida, dos nossos casos. Vamos lá. Amor, já me mandaram um áudio, não sabe? Não, eu pensei, né? Não me engano falar com o áudio, sim! Mas era pesado, era pesado? Fui provar um vestido e eu tava combinando com a pessoa que ia me receber o horário que eu ia provar o vestido. Sim. Aí, ela mandou um áudio. E eu só falei pra ela, eu preciso desse vestido com urgência. Falando, você acredita? Essa Mariana Saad me pediu... Pra vir provar o vestido tal hora, ainda exigiu que o vestido ficasse pronto hoje. Pra ela levar hoje mesmo embora. Aí, ela deve mandar, que folgada essa Mariana! Queria dizer, que a menina folgada caiu em cima de mim. E eu não fiz uma exigência nenhuma, eu só disse, preciso que seja meio rápido. Você consegue me ajudar? Tipo, brother, me ajuda aí, vamos nessa? Minha vez. Um, já quase fui preso porque invadiu um hotel pelado. Dois, meu irmão já fez a novela Carrossel. E terceira, eu já fiquei com irmãs gêmeas ao mesmo tempo. Irmãs gêmeas ao mesmo tempo, eu vou descartar. Eu vou descartar essa opção, gente. Ai, quem vê que é a verdade? Ai, quem vê que é a verdade? Não, eu só perguntei. Não, eu tava enganando, eu não vou dar. A primeira opção do Carrossel e a outra opção... Do hotel. Irmãs gêmeas. É verdade. A verdade é da gêmeas? É. Essa é a resposta final? É. Errou. Nunca peguei nenhuma irmã gêmea. Nunca peguei nenhuma menina que tivesse uma irmã gêmea. Sério? Sério. Ai, que ódio. Eu falei que era errada. Agora acertei. E qual é a verdade? Quase fui preso porque invadiu um hotel pelado. Não, mentira. Juro pra você. Você tava muito louco, né? Tava muito louco. Fomos numa balada. Tava eu, mais um brother e duas amigas nossas. E aí... Bebida, bebida, bebida. Chegou um momento que o dono da balada falou pro cara. Falou assim, você não vai mais vender bebida pra eles. Eles estão proibidos de beber aqui. Pegamos o táxi, voltamos pra lá e o apartamento era na frente do hotel em Fortaleza. Chegou lá. Primeiro que eu tentei sair da janela pra arrancar a placa do táxi por cima. Porque eu queria levar pra mim a placa pra São Paulo. O hotel tem um caixa eletrônico. Falei, ah, beleza. Vamos lá. Até que você espera aí um pouquinho. Dez minutos estamos aqui de volta. Entramos quatro bebaços no hotel. Tudo apagado. Tipo, quatro, cinco horas da manhã. Do nada. A menina tava sacando dinheiro assim. Daí a gente olhou uma porta. Tipo, tudo apagado. Tinha uma portinha acesa assim. Parecia filme, negócio. Aí eu fui, tipo, andando, andando, andando. Viu o que que é. A hora que eu olhei, tipo, era uma sala gigante. Lá no final tinha uma jacuzzi assim. Funcionando. Eu olhei e falei, não é possível que isso tá acontecendo. Tipo, ela tá pedindo pra gente entrar. Na hora, minha primeira reação, antes de chamar qualquer pessoa, foi arrancar a roupa. Tirei a cabiseta, tirei o caos, tirei tudo. Meu amigo que tava vindo atrás já fez a mesma coisa. A menina sacou dinheiro também, tirou. Com os quatro pelados. E começava a causar no hotel, ia andar, ia chamar a polícia. Aí o táxi se esperando lá de fora. Aí, olha, foi o caos. Porque você ainda não tinha conseguido pagar o táxi. Não tinha conseguido pagar o táxi e o hotel puto. Porque eu não era hóspede, tava pelado, usando a jacuzzi com mais três pessoas. Acordamos uma galera e o taxista puto. Tudo deu errado. Já gravei um vídeo inteiro com dente sujo e não percebi. Segunda. Enquanto eu filmava descendo de uma escada que tinha música, levei um tombo e rolei até o último degrau. Terceira. Já viajei por dez dias e só levei duas calcinhas. Como você faz maquiagem, passa batom, não sei o que. É disso que eu acho que a do dente é mais provável. Eu vou na do dente. Já gravei o vídeo inteiro com o dente sujo e sem perceber. Produção. A nota check aí que é dois a um. Ah não, peraí. A nota, por favor. Você vai falar que... Não, você não viajou, só que Deus conseguiu. Ó, vou te falar. Foi difícil fazer mentira. Minha filha. Tinha uma escada no Shopping Recife que você descia. Acho que era o Rio Mar, não sei. Conforme como era época de Natal, final de ano. Eu lembro, tinha acabado de ficar loira. Conforme você descia da escada, ela tocava. Aí você se empolgou. Eu vou mandar um vídeo. Amor, eu tava de branco. Acabei de sair do encontrinho. Tava feliz da vida. Lotou. Foi um monte de leitora. Eu volto e saio renovada de encontrinho, né? E fui descendo da escada com salto agulha 18 desse tamanho. Pus a mão na cintura e falei, ah, vou brincar. Porque cada vez que ainda, além de pisar e fazer blim, 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 cada piso tinha uma cor na hora que você pisava. Só pra ajudar. Só pra ajudar. Eu me empolguei. Teve um encontrinho. Você com o chão. Tirei a mão do... Como chama? Corrimão. E o meu pé, o meu salto, na hora que eu fui pisar próximo do degrau, e aí um pé segurou o outro. Então foi uma mistura de tornozelo pra um lado, tornozelo pro outro. Eu fui rolando. Mas o legal é que a música deve ter ficado boa. Porque você encostou no degrau. Foi um remix. Você não tá entendendo, amor? Aí eu fui rolando, 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 rolando. Eu só parei lá embaixo. Nossa. Resumo da ópera. Meu pé ficou desse tamanho. Tive que parar numa farmácia. Tacar a bandeja de tudo quanto é lugar. Lotar do shopping. Todo mundo parou pra... Eu caí. Então eu pensei. Ou eu faço graça de mim mesma e posso... Tá sem grano, mas tá tudo bem, galera. Tá tudo bem. Todo mundo cai. Ou vão me postar. Então é melhor eu me postar. Vamos fazer graça da gente mesma. Foi isso que eu fiz. Mas você gravou? Gravei. Tem na internet pra te mostrar. Não, eu quero ver. Rola um vídeo aí, produção. Rola um vídeo aí. Já namorei uma youtuber e tenho uma selfie com a Kim Kardashian. E eu perdi o meu bebê fazendo uma chantagem. Qual das três é verdade? Nossa, não tem nada a ver com a outra. Selfie com a Kim Kardashian, será? É... Vou ficar com o bebê. Acertei! 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 Ah, malandro! Chico, eu tava mal bem. Quero dar um dois a dois aqui. Não, mas... Eu já acho que eu achei estranho. É, então. Perdi o bebê com uma chantagem. Quarta série. E aí fizemos esse amido de chocolate. E aí deu errado três vezes. Porque todo mundo da sala contava de quem tinha tirado. E aí tinha uma professora muito brava. Denise. Um beijo se eu tivesse tido aí. Professora Denise. E daí ela já tava, meu, puto. Falou, meu, não vou mais fazer. Vou cancelar o amido de chocolate que vocês contam. E daí ela falou, meu, se vazar de novo, a gente vai cancelar o amido de chocolate. E vocês não vão ter. Beleza. Todo mundo queria ter amido de chocolate. O que aconteceu? Eu descobri que a Mariana contou o amigo secreto dela pra amiga, que era minha amiga também, na terceira vez. Aí eu falei, ah, ela contou. O que aconteceria se a professora Denise... Agora eu já entendi o que ele fez. Aí cheguei. Vamos conversar aqui. Então, você tirou o André. Lembra até o olho dos olhos. Você tirou o André, não sei o que. Aí fui, 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 fui. E ela meio, não, meu, não, não tirei, não sei o quê. Implorou pra não contar. Eu falei, ah, então, mas assim, será que não rola pelo menos um selinho? Nossa, ele conseguiu o selinho chutar de olho. É muito loser, né? Já roubei dinheiro da carteira da minha mãe. Já escorreguei e fiquei de calcinha na frente de todo mundo em uma festa de 15 anos. E já troquei o nome do meu namorado pelo nome do ex. Para quem caiu da escada tocando uma música adificada de calcinha na festa de 15 anos, não iria me surpreender muito. Acho que você já escorregou e ficou de calcinha na festa de 15 anos. Pelo amor de Deus, fala quem é essa, vai. É. Vai! 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 Pá! O vestido da minha cara! Eu deitada igual uma pata. Igual um sapo... no chão. E todo mundo olhando. E todo mundo olhando. Mas aí, levantou, nada aconteceu, vamos beber. Aí sabe qual foi o pior? A hora que eu olhei pra cara das pessoas, tava todo mundo rindo de um tanto, que nem quem era. Os meus amigos estavam junto comigo, me deram a mão pra levantar. Eu tenho uma mania e eu começo tudo com o pé direito. Segundo, eu já fui parar no hospital por causa de uma gravação. E a terceira é que agora, no mês que vem, né, dezembro, eu tô encerrando e vou sair do pânico. É... Gravação, é a verdade. Da gravação. Qual? O quê? Que você já foi parar no hospital por causa de algum ano da gravação. Quem falou isso? É a verdade? Ah, ah, oh, ah, hoje é com o castelo e a gente vai ganar. E a Mari, o quê? E a Mari vai ganhar. Eu era estagiário do Pânico, a gente acabou de virar assistente de produção tal, daí chegaram e falaram assim, ó, você vai... A gente tá com uma ideia de um quadro novo, que é um quadro muito rápido, tinha acabado de ter o Oscar, aquela polêmica da selfie lá, da galera toda junta, que é um quadro fazendo selfie com as pessoas na rua. Eu nunca tinha gravado nada no Pânico, era só pro turno. Oscar fez isso. É, e precisa de um cara que nunca ninguém tenha visto no Pânico pra poder ter reação legal e tal, e alguém que seja cara de pau. Você faz? Falei, faço, né? Tô fazendo nada, vamos aí, vamos fazer. O que você tem que fazer? Você pega o celular, finge que vai tirar foto com a pessoa, para assim, do lado dela, e tá gravando o vídeo. Beleza, vamos lá, vamos fazer. Fiz o primeiro. No primeiro o cara já quebrou meu celular, ficou puto, o cara me virou a poera no motoboy. Semana que vem... Mas aí como que era? Você chegava e abordava o cara, tipo, faz uma selfie comigo ali. Eu não falava nada, era mudo. Você só pegava? Tipo, tava a pessoa avulsa na rua, chegava assim. Aí na outra semana eu fui fazer o segundo, a Liberdade, e fiz com vários tiozinhos fofinhos, japonês e tal. Eu falei, meu, tá muito fofo esse quadro. É pânico, eu preciso de alguém mais... Aí tô lá, aqui no celular, a primeira pessoa que eu levantei, eu olhei pra cima e fui. Era um campeão de fisiculturismo. Descobri depois. Ai, levou uma porrada na cara. Pode ser verdade. Eu falei, agora eu vou ficar, esse cara pode xingar até minha terceira geração, eu vou ficar aqui, eu não vou sair, não vou sair, não vou sair, não vou sair. Ignorei, nem olhei pro cara direito. O cara pegou, falou assim, e aí, maluco, não sei o que. Tá no YouTube isso aí, se você quiser assistir. O que você tá fazendo aí, não sei o que e tal. E aí eu não saí ainda. O cara me deu um empurrão, eu voltei ainda. Nossa, o cara ficou puto. Ele deu só uma aqui, de baixo pra cima. Na hora, tipo, ficou tudo preto. E eu queria explicar pra ele o que tava acontecendo, a gente não tinha segurança na gravação, era eu e um produtor só. Operei, né, nariz, por isso tem até um calombinho aqui, quebrado. Mas depois disso, graças a Deus, o quadro bombou, eu falei, agora eu vou fazer mais. E aí foi isso, mas eu quebrei o nariz. Não, não foi verdade. Na minha segunda gravação. Gente, demais, valeu, muito bom. Meu, valeu, valeu você. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessas revelações. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu. Deixa o seu like, hein. Deixa o seu like aqui embaixo, que é importante, pelo amor de Deus. Tchau. E aí